Essa aqui é mais uma etapa da obra que a gente chama do viaduto de EPIG, né? Que faz essa ligação aqui do sudoeste com o parque da cidade. A gente, alguns meses atrás, liberou o trânsito no sentido setor de indústria. Agora a gente libera aqui parcialmente o trânsito no sentido eixo monumental. Essas duas faixas já passam por cima do viaduto, já é uma entrega que já fica para a população. E isso já agrega também aqui as alças de acesso e de saída do parque da cidade. Temos um outro contrato que a gente assina a ordem de serviço hoje aqui junto com o governador. Que é o corredor de ônibus da via EPIG. Esse corredor vai interligar com o já existente do EPTG e com o que nós estamos construindo no setor policial militar. Então isso faz parte do corredor eixo oeste. São obras que se interligam, se complementam. Esse importante viaduto aqui da região que desafoga a questão do trânsito. De quem vem? Do Itaguatinga, do Ará. E quem transita entre o sudoeste e o plano piloto. Vai melhorar, né? Porque eu estava gastando quase 15 minutos só para eu chegar no setor gráfico aqui. Esse é bom.